e voltamos com a notícia de frente e professor antes do seu destaque rapidamente eu quero dar uma informação aqui que o INSS começa a pagar nesta sexta-feira a primeira parcela do décimo terceiro de aposentados e pensionistas viu os depósitos serão feitos até o dia oito de maio e a segunda parcela começa a ser paga no dia vinte e cinco de maio Haroldo então olha essa exoneração do diretor-geral da Polícia Federal vem acaba reforçando sobretudo a minha tese de ontem né de que o presidente Jair Bolsonaro com objetivo de ter um certo uma certa estabilidade política já começa de certa forma a negociar com o centrão e já começa a tomar algumas atitudes pensando naquela frase que eu disse ontem que não é minha que de um pensador da idade média Maquiavel que dizia que os fins justificam os meios então ele percebe que nessa exoneração é uma exoneração importante para ele que ele precisa ter a estabilidade no no governo dele né o sistema que nós vivemos hoje é esse sistema presidencialista de coalizão essa coalizão que o presidente Jair Bolsonaro está tentando fazer todos os outros presidentes da república acabaram fazendo e ele de certa forma ano passado enterrou isso e disse durante a campanha que não iria fazer não ia fazer o toma lá da cá não ia negociar enfim teve que rescatar isso para poder isolar o Rodrigo Maia para que o Rodrigo Maia saia da presidência da 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 câmara dos deputados e ele possa botar alguém lá o Marcos Pereira que seja um outro pessoa alinhada com a gestão dele para que ele possa é aprovar a pautas importantes do governo problema que nesse sistema de coalizão que é um sistema de um tem ponto positivo tem ponto positivo se essa coalizão que é feita pelo executivo juntamente com o legislativo com outros partidos fosse tivesse foco tivesse telos né na população no interesse da população e pautas importantes para a população mas infelizmente o presidencialismo de coalizão não promove isso nosso país há muitos anos há muitos anos então eles se juntam para que tenha para que se tenha troca aí um pede o ministério outro pede uma secretaria outro pede isso pede aquilo e acabam fazendo esse troca troca que seja é para que ambos fiquem de forma é bem na fita vamos dizer assim tanto executivo quanto o legislativo mas existe outro caminho que não seja esse não existe tanto é que essa pergunta que eu deixei ontem para o antero que tem uma vivência política tem todo uma um conhecimento político experiência política muito modo que a minha né do que o meu conhecimento nessa área então não existe outro caminho o bolsonaro já entendeu isso está trilhando nesse caminho para poder é ter o seu objetivo maior que é colocar em pauta aquilo aquilo que interessa bom colocando isso dentro dessas articulações todas ele exonera exonera o valeixo né o valeixo tem uma reputação ilibada um uma pessoa que tem que tem valores tem princípios sem dúvida alguma reconhecido pelo mercado é um profissional de carreira um policial de carreira né e definitivamente é estremece o mercado porque porque o sérgio moro tem no valeixo um homem forte indicação dele o tempo todo o sérgio moro é um sujeito extremamente preparado para o que está fazendo correto sensato equilibrado e não volta atrás naquilo que diz né tanto é que é um sujeito que é reconhecido mundialmente como alguém é como sinônimo de competência tanto é que tem muito mais popularidade que o próprio presidente jair bolsonaro então isso estremeceu o mercado e fez com que a bolsa fosse lá embaixo com que o dólar fosse lá em cima a expectativa do dólar chegar a sete reais para você ter uma ideia por conta dessa dessa coisa da exoneração né quero pontuar uma coisa bastante importante aqui nesse programa eu não tenho político não tenho partido de estimação eu faço análise política o governo de bolsonaro tem dois pilares importantes um se chama ministro sérgio moro esse pilar está apoiando a justiça o outro se chama paulo guedes esse outro pilar está apoiando a economia se o ministro sérgio moro sai não sabe o que a gente precisa acompanhar agora qual vai ser a reação dele para os nomes que foram indicados inclusive já recebi três nomes aqui é que podem ser indicados para o cargo da diretoria geral da polícia federal qual vai ser a reação dele né com relação a essa a essa indicação já deixou bem claro que o avaleixo saindo ele vai sair e eu acho que ele realmente vai sair se o sérgio moro sair o governo bolsonaro perde um pilar importantíssimo né ou melhor fundamental que o que dá credibilidade até porque por conta da lava jato por conta da prisão do lula por conta de uma série de ações que foram tomadas pelo sérgio moro de forma competente nós sabemos disso né nem até dentro dos dos fanáticos bolsonaristas né ele vai ter vai ter terá pessoas que não irão concordar com ele com relação a essa decisão dele de ter demitido o valeixo consequentemente a saída do moro possível saída do moro nos próximos dias então perde muito e aí simplesmente inicia um processo de desmoronamento do governo bolsonaro eu acho muito difícil o governo bolsonaro sustentar daqui pra frente caso o sérgio moro saia porque ele vai perder governabilidade ele vai perder uma série de coisas e outra muito importante preciso que nós precisamos ter em mente né os generais que auxiliam que coordenam que são conselheiros do presidente jair bolsonaro são muito preparados né muito preparados muito inteligentes estrategistas sem dúvida alguma equilibrados mas foram preparados para a guerra não foram preparadas para a política a gente precisa ter essa leitura é muito clara né para que a gente não possa cometer injustiças daqui pra frente então é eu particularmente acho que que o sérgio moro é pelo perfil dele enquanto profissional enquanto ministro ainda enquanto juiz né ele provavelmente se ele honrar aquilo que ele disse lá atrás né ele provavelmente nos próximos dias vai sair do governo vai sair do governo bolsonaro e aí sem dúvida alguma é um dos dois pilares que eu acabei de mencionar aqui importantíssimo é um baque né para o governo enorme para o governo eu acho muito difícil muito difícil o governo reconstruir tudo isso em meio a essa pandemia em meio a essa situação que é dificílima para o governo federal que foi de certa forma potencializada é pelo covid-19 essa leitura que eu faço vamos aguardar qual vai ser a reação do sérgio moro com relação a essa nova indicação para que a gente possa tecer novos comentários e fazer uma nova análise com relação a isso é isso antes de ir para o antero lá eu até anotei alguns pontos aqui para contribuir com o comentário do professor aroldo e também contribuir lá com as observações que o antero vai fazer e começa pela frase do maquiavel os fins justificam os meios os meios será aí o seguinte agora não é o presidente da república é negocia com os ex-presidiários do centrão e aí ele se rende ao que sempre chamou de velha política promove a fritura o enfraquecimento de sérgio moro o delegado o juiz né que liderou a maior operação de combate à corrupção aqui no país e aí ele faz um acordo com aqueles corruptos que foram presos na operação lava jato e aí eu só queria fazer uma adaptação aqui de uma frase de uma música está lá numa música que é cantada pelo casuza só não sei se ele é o autor da letra que país é esse de bolsonaro deixa eu só apontar uma coisa bastante importante pode ser que tenha não tenha não seja não tenha sido compreendido né é por conta inclusive do meu doutorado em ética né eu sou radicalmente contra o pensamento de maquiavel tá eu estudei praticamente quase todos os filósofos né essa máxima dele dos fins é é justificam os meios ele simplesmente rasga a ética é por completo né pra ele a ética não existe não existe é nenhum tipo de comportamento que não seja é esse comportamento vai pra lá do lixo né professor vai pra lá do lixo a ética vai pra lá do lixo mas maquiavel foi importante justamente por isso por essa leitura dele de desconstrução né ele foi um grande é orientador conselheiro de como se manter no poder e como se estabilizaram desestabilizar um poder se manter no poder se a construção dele em o príncipe a obra principal é é muito é importante para a formação da filosofia política né mas eu quero deixar isso bem claro né que meu pensamento é contrário ao pensamento de maquiavel tá e infelizmente esse é um problema grave é um câncer que nós temos nosso país que é o sistema é presidencialista de coalizão que favorece né e só tem esse né justamente para essas falcatruz e corrupções na política só lembrando só pra finalizar aqui só lembrando o seguinte que o grande trunfo o grande trunfo do presidente jair bolsonaro nas eleições de dois mil e dezoito é que o seguinte ele era a esperança dos brasileiros ou seja jair bolsonaro é foi encarado como a vacina contra a corrupção contra aqueles ladrões né que assaltavam a república antero por favor olha o professor arondo é elabora em equívoco quando ele estabelece uma coisa assim muito tranquila que o presidente bolsonaro tá fazendo isso pra poder governar e essa é uma forma de enfrentar o rodrigo maia não o rodrigo maia a favor disso rodrigo maia votou contra o pacote anticrime rodrigo maia votou contra a prisão em segunda instância rodrigo maia votou a favor do juiz de garantia essa turma do centrão ajudou bolsonaro a desmontar o pacote anticrime do moro o bolsonaro vem aderindo a essa turma do centrão faz tempo e essa demissão é uma forma de se aproximar do rodrigo maia e de se aproximar dessa banda podre do congresso brasileiro infelizmente o presidente bolsonaro jogou fora a bandeira de combate à corrupção ele não quer saber de combate à corrupção tem medo de que isso chegue na família dele tem medo de que isso chegue na cozinha dele e tem mais um detalhe ele também já está torpedeando o paulo guedes o paulo guedes não foi convidado para o lançamento do plano brasil que é um plano econômico para a saída da crise para mostrar obra pública e o ministro da economia simplesmente foi ignorado o paulo guedes também já está escanteado no governo ou seja nós temos um presidente que é mais variável do que biruta de aeroporto né ele é mais intranquilo ele é mais instável do que biruta de aeroporto para onde sopra o vento vai o presidente bolsonaro e agora ele vai firme para impedir o combate à corrupção se o moro permanecer eles se merecem se o moro permanecer será um desprestígio do moro para a biografia do próprio moro ele só tem uma coisa a fazer porque faz tempo está sendo torpedeado pelo presidente bolsonaro ele não tem a desculpa do bandeta de que é médico e não vai abandonar o paciente ele tem que sair já porque esse governo não quer combater a corrupção esse governo quer proteger o clã não quer que apure para valer o assassinato da marielle quer que esconda a questão do assassinato do adriano homenageou o adriano quando ele estava preso enfim é dificílima a situação do governo bolsonaro tomara que os generais sejam ouvidos os generais são mais sensatos os generais têm mais conhecimento os generais não fariam tanta loucura aliás a solução democrática é um general e é o general morão eu acho que você vai concordar comigo né é eu tô só acho que a sua visão está bastante curta bastante curta com relação a essa tomada de decisão do presidente jair bolsonaro vou voltar ainda a questão do pensamento de maquiavel ele vai dizer o seguinte aos amigos próximo né eu quero a proximidade dos amigos aos inimigos mais próximo ainda e é exatamente isso anote aí que ele vai fazer ele vai fazer esse trabalho juntamente com o centrão utilizando a máxima os fins justificam os meios vai aproximar os inimigos e vai ganhar a presidência e vai isolar o rodrigo maia e vai ganhar tão sonhado a governabilidade e estabilidade política que ele quer é exatamente isso que ele vai que ele está fazendo ele vai fazer tudo em prol de combater uma corrupção tendo o congresso ao seu lado é isso que você precisa entender e essa estratégia do governo bolsonaro bater a corrupção ao lado dos corruptos é isso não não lembra da frase tindo e demitindo é o diretor da polícia federal se colocou um dos grandes criminosos do país na cadeia sim o ex presidente lula porque foi ele que quando lula foi preso o maurício valeixo e recebeu lula na porta do helicóptero ou seja combater a corrupção fazendo um acordo com os corruptos sim professor essa é a velha mas essa visão mas essa é a visão que cabe a dizer vocês têm que entender o raciocínio do destaque é a visão da velha política é isso não é a visão estratégica do governo se é correto eu não vou cair aqui no campo do julgamento se é certo ou se é errado porque eu já disse aqui minha posição eles estão fazendo isso exatamente mas não tem chance de dar certo isso claro que tem não combater a corrupção ao lado dos corruptos claro que tem se ele tem o congresso na mão dele entendeu se ele tem um congresso na mão dele ele consegue a estabilidade política que ele quer ele consegue a probabilidade que o que falta então vai comprar o centrão que falta o que falta está entendendo ele conseguindo isso a médio vai vai comprar o centro vai fazer o que puder fazer ele vai fazer para botar o país em ordem eu vou ter que ficar para segunda-feira porque acabou a gente tem que respeitar o jornal da manhã tem que entender isso antero obrigada nem vai dar tempo de despedir direito professor obrigada luta chegaram segundo a gente volta aqui para a discussão obrigada gente bom fim de semana e aí e aí e aí e aí e aí